A área da região determinada pela intersecção das desigualdades y é maior que 3 meios de x menos 3 meios y é maior que menos 2 terços de x mais 5 e abre parênteses x menos 3 fecha parênteses elevado ao quadrado mais abre parênteses y menos 3 fecha parênteses elevado ao quadrado é menor que 9 é alternativa A 3 pi quartos alternativa B 3 pi meios alternativa C 9 pi quartos alternativa D 9 pi meios e alternativa E 9 pi questão de geometria analítica envolve duas retas duas retas aqui eu coloquei y maior que 3 meios de x menos 3 meios chamei ela de reta R a segunda chamei de reta S aqui eu esqueci o sinal Y tem que ser maior que menos 2 terços de x mais 5 e aqui eu tenho uma equação de circunferência x menos 3 ao quadrado mais Y menos 3 ao quadrado é menor que 9 e lembrando essa aqui está na equação reduzida equação reduzida e equação reduzida mas todas elas não são equações. Quando aparece maior, menor, maior, igual, menor, igual, a gente chama de inequação. Então eu tenho uma inequação da reta S, uma inequação da reta S e uma inequação de uma circunferência. A primeira coisa que eu vou fazer é não me assustar e pensar da seguinte forma. Eu preciso definir quais são os pontos para eu desenhar essas duas retas e esta circunferência. Então, eu abstraio a ideia de inequação e só lembro no final da questão disso. Eu vou pegar e inicialmente resolver a reta que eu chamei de R. E aqui eu terei Y igual a 3 meios de X menos 3 meios. Vou achar onde ela corta o eixo X e onde corta o eixo Y. Então Y é igual a 3X menos 3 sobre 2. Esse 2 passa para cá, igual a 3X menos 3. E eu posso escrever essa equação em forma de equação geral da reta. Ou seja, 3X menos 2Y menos 3 igual a 0. Onde corta o eixo X e Y é igual a 0. Então, 3X menos 2 vezes R, sustituindo em Y, menos 3 igual a 0. Isso aqui vai desaparecer. 3X é igual a 3, passou para o outro lado. X é igual a 3 sobre 3, X é igual a 1. Portanto, o primeiro ponto da reta N é 1 em X e 0 em Y. Por quê? 1 foi o resultado e porque a gente zerou Y, então Y não é 0. Vamos proceder agora da mesma forma para achar onde corta Y. Onde corta Y, onde corta o eixo Y, quem é 0 é X. Então, 2, quer dizer, 3, X menos 2Y menos 3 igual a 0. Onde tem X eu substituo por 0. Isso aqui desaparece e eu fico com menos 2Y e o 3 vai para o outro lado positivo. Como esse sinal tem que migrar, eu tenho que pegar e deixar a avaliável positiva. Eu fico com 2Y igual a menos 3 e Y igual a menos 3 meios. E isso aqui me gera um ponto B, que vai ser 0 em X e menos 3 meios em Y. Essa primeira parte eu resolvi só a equação da reta R, que depois vai ser usada para eu fazer a inequação. Então, a reta R já está resolvida. Está aqui os pontos A, 1 e 0 e B, 0 e menos 3 meios. Vamos fazer a mesma coisa para a reta S. Ignora ser uma equação, transforma em uma equação geral, ou seja, 3 dá menos 2X mais 15. Esse 3 passa para cá, 3Y igual a menos 2X mais 15, que eu posso dizer, passando aqui para cá, 2X mais 3Y menos 15 igual a 0. Acabei de resolver com uma equação reduzida, transformei ela em uma equação geral. Portanto, agora o que eu vou fazer? 2X mais 3Y igual a 0, 2X mais 3Y menos 15 igual a 0. 2X mais 3 vezes 0 menos 15 igual a 0. Isso aqui desaparece, 2X igual a 15, X igual a 15 meios. Então, esse aqui eu vou chamar de ponto C, que será 15 meios e 0. Como eu fiz onde corta o eixo X, eu vou fazer onde corta o eixo Y. Onde corta o eixo Y. Nesse caso, o eixo X é 0. 2X mais 3Y menos 15 igual a 0. 2 vezes 0 mais 3Y menos 15 igual a 0. Isso aqui desaparece, 3Y igual a 15, Y igual a 15 dividido por 3, Y igual a 5. Portanto, esse vai ser o ponto B, 0 em X e 5 em Y. Resolvida a reta S. Assim como eu anotei os pontos que foram baixados para a reta N, coloquei em roxo, coloquei os pontos que eu achei para a reta S em laranja, para ficar bem destacado. Agora, nós vamos resolver a circunferência. Na circunferência, eu preciso saber o centro da circunferência e, além do centro, eu preciso saber o raio dela. Portanto, vamos lá. Vou ignorar a C em equação, vou transformar em uma equação. E isso aqui é uma equação reduzida. E a equação reduzida, ela originalmente é escrita assim, né? Ou, de forma genérica, ela é escrita assim. Olha aqui. Esse aqui, sendo que o centro é AB, é o meu X do centro, ou seja, o A. Que, como tem o mesmo sinal, é positivo. Cuidado, tem que inverter o sinal que tu acha aqui. Esse aqui, é O que? O B, né? Que vai ser 3. Acabei de achar o centro. E aqui, está a resposta para o raio. O raio ao quadrado é igual a 9, então, o raio é a raiz de 9, e o raio será 3. Achei as duas coisas importantes para a circunferência. Então, para a circunferência, eu tenho que o centro dela é 3 e 3, e que o raio é 3. Agora, para eu resolver a questão, eu vou ter que desenhar. Eu vou ter que colocar isso no sistema de eixos, que é o que eu vou fazer, e delimitar aonde é a área que me interessa. Como eu quero saber a área que existe ali, e não simplesmente fazer um desenho, eu vou ter que calcular essa área. Tem um detalhezinho simples. Eu tenho que fazer uma comparação entre as retas. Por que é uma comparação? Já vamos ver. Então, reta é, eu tenho que y é igual a 3 medios de x, menos 3 medios. Portanto, quem acompanha o x é o coeficiente angular dessa reta, vou chamar de AR, 3 medios. aí, eu vou fazer a mesma coisa para a reta S. E é y igual a menos 2 terços de x mais 5. Ou seja, quem acompanha o x na equação reduzida da reta é o coeficiente angular. A S vai ser menos 2 terços. se vocês não lembram, as retas, segundo seus coeficientes, pode ser classificada de 3 maneiras. Observação. ou elas são paralelas e quando paralelas os coeficientes são iguais. Ou elas são concorrentes e, nesse caso, seus coeficientes são diferentes. concorrentes dentro das concorrentes existe um caso particular. Ser concorrente significa que vai ter um ponto em comum. Essas aqui nunca se toca. Essas aqui têm um ponto em comum. Certo? Esse caso particular é denominado retas perpendiculares. Essas retas perpendiculares são do tipo assim. E o que significa perpendiculares? Que o ângulo entre elas é de 90 graus. Portanto, eu tenho esses dois. olha aqui, ó. Um é inverso do outro na fração e um é positivo e um é negativo. São perpendiculares. Vou provar para vocês. AR é igual a menos 1 sobre AS. AR tem que ser menos 1. O AS é menos 2 terços. Então, o AR vai ser menos 1 que multiplica menos 3 menos 3 meios. É a fração inversa, né? Então, o AR teria que ser 3 meios. Acabei de provar sair desse e eu tive esse por essa equação aqui que eles que as duas retas são perpendiculares. então, eu vou fazer uma observação assim. R e S são perpendiculares. Isso vai ser muito importante para calcular a área. Desenhei dois eixos ou os eixos coordenados X e Y e vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer eu vou marcar a circunferência. o raio da circunferência a gente achou que é 3. Eu botei R e sem T. Então, vamos lá. O centro é 3 e 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Está aqui o centro da circunferência. Certo? Com isso eu vou fazer o centro. vamos desenhar o centro e depois a gente desenha as retas e eu vou fazer as retas coloridas. Então, olha só. Vou pegar aqui um compasso e tentar fazer de forma mais precisa possível para vocês entenderem. Marquei a circunferência. Foi um pouquinho mais abaixo do que devia, mas a precisão com esses instrumentos é difícil. Acabei de achar a circunferência. 13 peças. A primeira reta vou fazer em roxo. Ela é 1 e 0 e X. Então, 1 aqui e 0 e X. Esse é o meu ponto A. E o outro ponto é 0 e 3 meios em B. 3 meios negativo. eu nem marquei os negativos aqui. Vamos marcar os negativos. Marcando os negativos aqui, eu tenho menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3 meios é menos 1 e meio. 1 e meio está ali aqui. menos 3 meios. o ponto B está aqui menos 3 meios. E essa reta, se eu fizer direitinho, ela vai passar pelo centro da circunferência. essa aqui é a minha reta R. Agora, com o laranja, eu vou desenhar a reta S, que é 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 0 e 5, desculpem, 0 e 5, 15 e meios e 0. 15 e meios é 7 e meios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e meios seria aqui. 15 e meios. E o outro, 0 e 5. 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui. Essa reta aqui, por incrível que pareça, também vai cruzar pelo centro da circunferência. Certo? Essa aqui é a reta S. Se ela está cruzando pelo centro e eu disse que entre as duas retas existe perpendicularismo, isso aqui é 90 graus. E eu sei que o raio da circunferência é 3. A área da circunferência vai ser πR². só que eu quero só isso aqui, né? Que é maior que a reta R, maior que a reta S e contínuo menor que a circunferência. Eu quero só isso aqui. Portanto, é 1 quarto da circunferência, é uma fatia de 4 de uma pizza. vai ser π, o raio vai ser 3 ao quadrado dividido por 4, ou seja, 9 π quartos. Essa é a resposta da questão. Se inscreve no canal. Quem se beneficia é você. O canal cresce, você aprende.